Aprocentar 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 Adivante Aprocentar Acrupa Aprocentar Aprocentar Trabalhar até o bobeiro Por ea basta Trabalhar até o bobeiro A peitoria franquia Trabalhar até o bobeiro Trabalhar Trabalhar o bobeiro Trabalhar até o bobeiro Trabalhar até o bobeiro Trabalhar até o bobeiro Trabalhar Trabalhar até o bobeiro A peichinha Trabalhar até o bobeiro A peito não apagou Pais e filhos, mãos negras, as mãos negras para o som Um larolinho fazer o rio, dia, noite, noite, vinga Pão soltou na marca e funda, é o Vitoria É o Vitoria Não há tudo, há tudo pra saudar, trabalhará no rei Trapalhar, trabalhará no rei Trapalhará no rei Quarenta anos se passaram Tampou o sonho dos cinhos Minha amor, estou cansada É o Vitoria As mãos trancas para o som Para entrar na feitoria E chegou para a dizer Vitoria Vitoria Pra filha Trapalhará no rei 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 Quando eu venho a pensar por tudo, não pode virar Amém. Amém. Meu moleque do jeito bonito! Obrigado.